Terra de samba e pandeiro, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil Terra boa e gostosa, da morena cestosa, de olhar indiferente O Brasil samba que dá para o mundo se admirar O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil Terra boa e gostosa, da morena cesta, da morena cesta, de olhar indiferente Terra. Terra boa e gostosa, da morena cesta, da morena cesta, de olhar indiferente